Bom gente, hoje nós vamos fazer o programa só com calças porque é uma peça clássica e que todo mundo adora e este modelo que nós vamos mostrar quem compra uma cor acaba vindo pegar todas as cores então tem a coleção nova, com cores novas nós vamos mostrar o que está vindo para esse inverno dessa calça maravilhosa que é essa calça aqui, que ela tem elástico na cintura esse frisinho aqui, que fica bem elegante e o que eu acho de vantagem também nessa calça ela não amassa, não forma o joelho tu senta, levanta e continua com a calça impecável para essa fase que a gente está mais em casa, saindo então é uma calça que tu está sempre arrumada e também não faz nenhuma bolinha aqui no meio da perna é um tecido maravilhoso, com bastante elastano e tem esse elástico na cintura que deixa bem confortável e também ela é bem na cintura então tu senta e não fica incomodando a calça que tem que puxar ela fica no lugar certinho, adequado mesmo olha aqui, a gente mostrou essa cor que é maravilhosa que eu acho que é um bege meio rato a gente colocou com essa blusa aqui que ela é assimétrica esse lado aqui ela tem essa manga e aqui ela faz esse movimento aqui como se fosse um capta você tem que botar ela com uma blusinha por baixo uma regatinha, enfim e olha que linda essa combinação isso aqui fica show e bem confortável e elegante outra cor da calça também que a gente vai mostrar é essa marrom olha que linda gente, eu me enganei, esse é preto olha que linda preto, sempre é o clássico então é sempre bom ter mais eu vou no roupeiro porque a preta a gente usa, usa, usa quando vejo não tá com aquela carinha de nova colocamos aqui com essa camiseta que é linda, essa t-shirt olha que bonita e esse casaqueto aqui que é uma graça que ele é tipo uma gabardinizinha uma coisa bem leve quase um pode usar tanto na chuva, gente como nos dias mais friozinhos olha que bonito é um parcazinho olha que amor leve, gostoso nada tão quente assim porque faz frio, mas também nada a ver tão frio assim que a gente não não tenha mais alguma roupa mais quente olha aqui que lindo roxo que tá vindo com tudo essa calça vocês acham que viram um videozinho que a gente já postou que veste muito bem ela não marca aqui o bumbum gente, ela desce retinha fica ótimo no corpo pra qualquer corpo fica muito bom pra quem tem a perna um pouquinho mais fina fica ótimo porque não marca a perna e pra quem tem mais mocinha desce reto que também não aumenta a coxa e botamos com essa blusa olha que camisa linda olha que combinação, gente olha só isso aqui é lindo essa camisa é maravilhosa tem essa na manga tem esses detalhes que tá super moderno e agora pra arrasar olha o que é esse lenço esse lenço é lindo vocês podem usar esse lenço nessas cores aqui com roxo e com azul marinho fica maravilhoso a gente recebeu alguns lenços bem interessantes pra combinar com as roupas a gente não trabalha muito com tantos acessórios assim mas a gente pega bem pinçadinho que casa já com as roupas que a gente tem a outra cor é essa aqui que é um grafite um chumbo olha que linda botamos com esse casaco xadrez que o xadrez tá super em evidência eu particularmente acho que ele é atemporal isso aqui não cai de moda a vida inteira tem épocas que eu uso mais tem épocas que eu uso menos mas vai tá sempre elegante com um casaqueto desses independente de estarem usando ou não vocês vão tá elegante com uma roupa assim olha que lindo e esse casaqueto é lindo gente vocês querem usar como aqui é duplo vocês podem dobrar e deixar uma manga um pouco mais curta que dá todo um charme e quando tiver mais frio botar uma basiquinha bordô que tá maravilhoso aqui dá um toque de cor na roupa fica bem bonito outra cor de calça é essa marrom como vocês viram a gente tem as cores bem clássicas bem básicas que vai com tudo né olha que linda ela tem esse abertinho aqui do lado que ficou uma graça botamos com essa malha aqui que é da Malhas Gida a gente tá com umas malhas bem interessantes e o preço super bom olha que bonita essa malha ela é ampla tem essa manga que não é no lugar fica bem definido aqui o braço e daí não aumenta e o corpo aqui mais soltinho e o lenço é igual o outro só que nessas cores olha o que é esse lenço vou abrir pra vocês verem porque tá muito lindo olha aqui que lenço lindo é maravilhoso esse aqui também com azul marinho fica maravilhoso esses tons de azul que estão usando fica chiquém outra calça que eu vou mostrar pra vocês é o verde que o verde veio com tudo gente é o novo preto praticamente porque tem todos os tons de verde nessa coleção e é uma cor assim que vai com muita coisa e acho que dá um toque de modernidade também no roupeiro da gente pra sair um pouco daquele preto 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 né e combinamos aqui com uma t-shirt de malha olha que graça e por cima a gente colocou essa camisa pra aquelas que tem a camisa e acho que não vão usar gente como qualquer t-shirt olha que graça fica vocês fazem uma composição super bonita essa camisa é mais compridinha atrás e ela é super ampla olha que linda que fica essa camisa a gente já teve tem branca e também tem preta tá então elas são super bonitas e fica bem com qualquer look essa aqui é um sal e pimenta que eu chamo que acho lindo olha que lindo adoro essa textura e a gente compôs aqui uma blusa cinza básica tá com esse lenço que é maravilhoso que tem um toque desse rosa que a gente colocou aqui que o casaco é malha de algodão da malha agida também olha aqui que coisa linda essa roupa vocês viram como dá pra botar um toque de cor e fica tudo de bom na roupa de inverno o toque de inverno sempre deixa a gente um pouquinho mais apagada não tão bronzeada enfim e acho que um pouco depois a gente ilumina por último eu vou mostrar essa xadrezinha aqui olha que bonita que tem esse detalhe aqui que é um amor em preto e pra vocês combinarem com qualquer blusa por baixo eu acho um amor essa jaquetinha básica aqui bem básica olha que linda é corino tá é um coro fake veste muito bem vocês aqui põem um lenço qualquer coisa por baixo fica maravilhoso então tem muita coisa linda apareçam e a gente e não desistam de se fazerem bonitas e aguardamos vocês que é isso não desistam aqui